Vai lá, vai, caboclo! Ei, caboclinho! Prima ponto! Estrela da ave é minha guia Que vale o mundo sem parar Estrela da ave é minha guia Que vale o mundo sem parar Alumei a mata virgem E o terreiro de Alemã Alumei a mata virgem E o terreiro de Alemã Estrela da ave é minha guia Que vale o mundo sem parar Estrela da ave é minha guia Que vale o mundo sem parar Alumei a mata virgem E o terreiro de Alemã Alumei a mata virgem, que o terreiro dela é mar Ok, caboto, chama seu cobra cora Ok, caboto, chama seu cobra cora Abre trabalho na mata virgem, chama seu cobra cora Abre trabalho na mata virgem, chama seu cobra cora Ok, caboto, chama seu cobra cora Esqueronada é minha guia, que pare o mundo sem parar Esqueronada é minha guia, que pare o mundo sem parar Alumei a mata virgem, que o terreiro dela é mar Alumei a mata virgem, que o terreiro dela é mar Ok, caboto, chama seu cobra cora Ok, caboto, chama seu cobra cora Abre trabalho na mata virgem, que o terreiro dela é mar Abre trabalho na mata virgem, que o terreiro dela é mar Abre trabalho na mata virgem, chama seu cobra cora O que é isso?